Oi pessoal, bem-vindos aos tutoriais Faça Você Mesmo! Hoje nós temos uma receita de chá gelado para vocês, bem geladinho para nos prepararmos para o verão que vai chegar. Esse iced tea ou chá gelado tem limão e hortelã. Para o chá gelado precisamos de um limão, gengibre e hortelã. E para deixar mais doce estou usando o mel, mas é claro, vocês também podem usar outros ingredientes para adoçar. Para um litro de chá gelado preciso de um limão, um gengibre não muito grande e um pouco de hortelã. É claro, também vamos precisar de água e de gelo. E para adoçar você pode usar açúcar ou açúcar mascavo. Cortei o gengibre em pedaços bem pequenos. Primeiro adiciono esses pedaços, depois o suco de limão e depois mais ou menos um litro de água quente. Vou colocar a água aqui medindo para ficar mais ou menos um litro. E agora eu vou colocar uma colher de mel. Vou mexer bem. E essa mistura precisa ficar no mínimo duas horas na geladeira para esfriar bem. Agora está tudo frio, aqui eu tenho chá, um copo bem grande com gelos e um canudo bem grande também. Eu vou adicionar algumas folhas de hortelã e mexer um pouco para as folhas ficarem debaixo do gelo. E então eu coloco o chá no copo. Para decoração, podemos adicionar algumas folhinhas pequenas de hortelã. E então está tudo pronto. Espero que tenham gostado. O que acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada pela sua participação hoje no canal Faça Você Mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se quiserem ver mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal. Me deem um curtir, compartilhem com os amigos e divirtam-se. E se inscrevam no nosso canal. E se inscrevam no nosso canal.